Vai chegar rápido ao golo. Mais uma bola nas costas. Para a velocidade de Rodrigo Ribeiro, consegue insular-se. O Sporting vai para o golo e marca! É do Leão, é do Sporting! Finalização sem hipótese ao minuto 65. Vai rugir o Leão em Alcochete. Coloca-se na frente do marcador. Nada poderia fazer desta vez o guarda-redes do Liverpool, Harvey Davis. E o golo a surgir nos pés de quem melhor sabe. Rodrigo Ribeiro, sexto golo na competição. E é tal questão de há pouco. A profundidade, a velocidade e a capacidade e o faro de golo que tem este camisão de novo, Leonino. Fantástico. E novamente o jogo direto. Bola nas costas da linha defensiva do Liverpool. Já não é a primeira vez que isto acontece. E até foram os momentos em que o Sporting conseguiu gerar desequilíbrios perante a equipa do Liverpool. Foi precisamente através do jogo direto. E que é excelente. A recepção e a finalização do Rodrigo Ribeiro. Fantástico. Não é em jeito, não é em força. É uma mistura de tudo.